Olá raposinhas, aqui quem fala é a Duda e esse daqui é o meu canal e caso você não é um inscrito, se inscreva. Bom gente, no Explorando o Mundo Disney de hoje nós iremos falar sobre o 16º longa-metragem produzido pelo Walt Disney que é a Princesa Aurora do filme A Bela Adormecida. Então, roda a vinheta. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Ei, senta aí. Puxa. A Bela Adormecida. Ela chegou no dia 29 de janeiro de 1959 nos cinemas daqui dos Estados Unidos e no dia 9 de fevereiro do mesmo ano lá no Brasil. Como todos os contos de fadas da Disney, ele foi inspirado na sua versão literária. O seu roteiro se adapta por La Belle and Bones Dorment, de Charles Dureau e Lady of Brad Rose, dos Irmãos Greens. Então, a história, como existem diversas histórias do clássico A Bela Adormecida, a primeira que se sabe é de 1600 e alguma coisa. Então, o Walt Disney, ele resolveu adaptar o seu roteiro do filme no clássico dos Irmãos Greens. Há poucas diferenças entre o clássico original e o clássico apresentado pelo Walt Disney. Uma delas é as fadas. As fadas na Bela Adormecida literária são sete. Falando nas fadas, o Walt Disney queria que todas fossem iguais. Mas os artistas acharam melhor cada uma ter uma característica diferente. E assim a gente acabou ganhando a nossa Doce Fauna, a Preocupada Flora e a Fofa Primavera. A animação foi dirigida pelo mesmo diretor de Peter Pan e levou quase uma década para ficar pronta. Os estúdios começaram a planejar a sua execução em 1950, logo depois dos sucessos de Branca de Neve, Os Sete Anões e Cinderela. E toda essa demora aconteceu porque o Walt Disney estava focado em outra coisa. Que era a construção do parque da Disney, a Disneyland lá da Califórnia. E uma curiosidade que eu achei muito legal é... Vocês já pararam para pensar por que o castelo da Califórnia pertence à Aurora e não à Branca de Neve ou Cinderela que vieram antes? É porque o castelo foi uma bela jogada de marketing para o novo filme da Disney. Quando o parque foi lançado, o castelo não tinha dono. Ele somente era um castelo de princesas, representando tanto Branca de Neve quanto Cinderela. Porém, eles aproveitaram o lançamento do novo filme da Bela Adormecida e resolveram dar o castelo para a Aurora. A Bela Adormecida foi um marco na história da animação. Porque foi a primeira animação filmada em 60 milímetros. Isso significa que era em alta resolução. E para isso, os artistas tiveram que trabalhar em dobro, tendo todo o cuidado e atenção a cada detalhe da cena. E essa difícil tarefa ficou para os artistas como Evel Rowe e Frank Arnest. Alguns cenários eram tão complexos que demoraram de 7 a 10 dias para ficarem prontos. Enquanto nas produções anteriores, os cenários normalmente levavam apenas um dia para ficarem prontos. Os artistas se inspiraram na arte e arquitetura medieval. Resultaram em uma das direções de artes mais belas que os estúdios já teve. Evel Rowe também foi responsável por confeccionar o livro de abertura do filme. Aquele livro que aparece na abertura, ele não foi pintado e sim feito à mão. Foi um objeto real que eles fizeram para fazer uma abertura mais bonita para o filme. E gente, eu queria ele na minha estante de livros. Sério, ele é muito lindo. E a Disney lançou recentemente uma coleção que ela transformou esses livros de abertura. da Branca de Neve, da Cinderella e eu acho que da Aurora. Eles transformaram em caderno e estava vendendo na loja de Disney. Eu queria muito, mas era muito caro. Durante a produção do filme, foi a última vez que a célula de um filme Disney, ou seja, os personagens, foram pintados à mão. O Walt sempre fez questão de colocar em suas produções trilhas sonoras de alta qualidade. E é óbvio que para a Aurora não seria diferente. Walt Disney se inspirou no clássico de balé russo, A Bela Adormecida. Então, a trilha sonora é do nosso querido Tchaskovsky. Então, se você já fez balé, certamente você já escutou a trilha sonora da Disney em alguma aula de balé sua. George Banks foi o mestre responsável em gravar as melodias para o filme com a orquestra de Monique. Seu trabalho em Bela Adormecida lhe rendeu uma indicação ao Oscar de 1960. O resultado ficou tão fantástico que quando o álbum de trilha sonora começou a ser vendida, tinha todas as músicas que foram utilizadas para o filme. E isso foi a primeira vez que aconteceu. O que deu a ideia de eles venderem as trilhas sonoras dos futuros filmes. Na época de Branca de Neve e os Sete Anões, muitas ideias que Walt e seus animadores tiveram, tiveram que ser descartadas devido à época não ter a tecnologia que eles iriam utilizar. Anos depois, algumas cenas foram reaproveitadas em A Bela Adormecida. E uma delas é a sequência que a Malévola sequestra o príncipe Felipe e ele com bravura consegue fugir do castelo. O conceito foi abandonado em A Branca de Neve porque na época o Walt Disney ele não achava que os seus animadores iam ter maestria para conseguir pintar o príncipe. Devido os animadores não terem tanta prática em fazer personagens masculinos. Então agora faz muito sentido o príncipe da Branca de Neve e da Cinderela quase não aparecerem. Aliás, Felipe, ele não só apareceu muito mais do que os seus antecessores, como também foi o primeiro príncipe a ter uma personalidade e um nome. O príncipe da Branca de Neve teve um nome depois, que não foi confirmado se é o real nome dele. Afinal, na época da Branca de Neve ele não tinha nome. E o da Cinderela até hoje a gente não sabe o nome dele e ele é conhecido como o príncipe encantado porque ele é o coitadinho que não tem nome. Nas produções seguintes, outros protagonistas como o Eric, Flynn e o Navin seguiram o mesmo modelo do príncipe Felipe. Apenas a fera é uma exceção deles. Apesar de vários rumores, nem mesmo os produtores sabem qual é o seu verdadeiro nome. Os animadores tiveram que treinar muito para conseguir animar o Felipe. Porém, eles tiveram uma ajudinha extra, assim como nos filmes anteriores, eles usaram atores reais para ajudarem a capturar os movimentos. Então a Aurora também não fugiu do padrão de contratarem pessoas reais para assim eles conseguirem desenhar. O Walt acreditava que ficava mais fácil a produção. Você ver uma pessoa fazendo os movimentos do que você criar totalmente da sua cabeça. A atriz Eleonora Rockins foi responsável por dar a vida à vilã Malévola. E esse não foi o seu primeiro trabalho com a Disney. Ela trabalhou anteriormente em Cinderela, dando a vida para a madrasta. Já a Aurora, ela foi inspirada na atriz Audrey Hubbard, que era um ícone do cinema na época. A atriz foi utilizada novamente para dar os traços europeus de Bela de Bela e a Fera. Outra ideia aproveitada pela produção de Branca de Neve é a dança final do Felipe e da Aurora nas nuvens. A mesmíssima animação foi reciclada no filme de A Bela e a Fera de 1991. E agora eu vou falar algumas curiosidades bem rápidas que eu aposto que vocês nunca repararam no filme. Biscoitinhos que as fadinhas comem, eles são em formatos de Mickey. Isso chama Hayden Mickey, que seria tipo o easter egg. A Aurora, ela fica o tempo todo descalço no filme. Vocês acharam que a primeira princesa que ficava descalço era a Rapunzel enrolada? Se vocês estão enganados, a Aurora fica descalço durante o filme inteiro. Falando da Aurora também, apesar do filme ser a Bela Adormecida e ela ser a protagonista do filme, ela aparece apenas 18 minutos durante o filme todo. E vocês também repararam que todas as árvores são quadradas? Enfim, são muitas curiosidades pequenininhas para falar sobre este filme, que tem vários segredinhos escondidos. Malévola é considerada a vilã mais perigosa e mais malvada da Disney. A personagem recentemente ganhou diversas versões. A mais famosa é no seu filme de live action solo, onde a Angelina Jolie fez a personagem, tendo o primeiro e o segundo filme. Outra versão também de Malévola em live action foi no seriado Once Upon a Time. E também Malévola apareceu num jogo de videogame que é inspirado nos contos da Disney. O design da personagem é perfeito. Ela é super carismática e um tanto cruel. Mas o final não seria nada sem a sua versão dragão, que eles usaram lança-chamas para fazer o som quando ela está ruspindo fogo. Enquanto as castanholas ofereciam o som das mandíbulas. Já o movimento de sua cabeça foi inspirado no movimento do ataque de cobras cascavéis. A combinação de som, animação e cores ficou tão perfeita, que a cena final, onde vemos o combate entre Malévola e o príncipe Felipe, foi considerada muito intensa para crianças. Infelizmente, A Bela Adormecida foi o último conto de fada produzido pelo Walt Disney. Na verdade, os estúdios ficaram décadas sem apresentarem uma nova princesa. Foi somente em 1989 que fomos apresentados para a nossa querida Ariel no filme A Pequena Sereia, 30 anos depois. Uma última curiosidade que eu tenho para vocês sobre o filme é, vocês sabem por que as fadas Flora e Primavera brigam para decidir qual a cor do vestido da Aurora? Porque nem mesmo os animadores sabiam que cor colocaram o vestido da Aurora, azul ou rosa. Me conte aqui nos comentários, vocês acham que o vestido da Aurora fica mais bonito no rosa ou no azul? A minha opinião é, claro, o rosa, porque o azul pertence à nossa querida e maravilhosa Cinderela. Bom, gente, as curiosidades foram essas. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque deu um pouquinho de trabalho para eu encontrar as curiosidades do filme da Aurora. Apesar de ter várias imagens, mas curiosidades eram sempre as mesmas. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. E agora, eu vou mostrar para vocês o meu Funko Pop da Aurora. Olha, como eu disse para vocês, para mim, a Aurora, o vestido dela tem que ser o cor-de-rosa. Até porque não tem outra princesa com o vestido cor-de-rosa, além de ser a Aurora. A Ariel, ela tem uma versão com o vestido cor-de-rosa, mas não é a tradicional, né? É uma versão lá que ela usa. E a Rapunzel. Mas o vestido da Rapunzel é meio rosa, clarinho, meio violeta, mais puxado para o roxo. Então, eu acho que o rosa pertence à nossa querida Aurora e deixa o azul lá para a Cinderela. Então, aqui, nós temos a nossa querida Aurora dentro da caixa. A caixa dela é super normal. Vem aqui escrito Aurora. Tem ela aqui do lado. A coleção dela aqui é Disney. Na lateral, nós temos a boneca, né? E aqui atrás, nós temos a coleção que ela pertence. Que tem a Mulan, a Mérida, a Aurora e a Jasmine. E essa é a Aurora. Tem a Aurora na versão do vestido azul. É uma edição especial que eles lançaram. Eu vou pôr para vocês aqui, para vocês verem. Mas eu prefiro mil vezes a Aurora de vestido cor-de-rosa, como eu já falei mil vezes. E essa daqui é a nossa querida Aurora. Eu vou mostrar mais detalhadamente para vocês, de um outro ângulo, para vocês verem. 360. Mas ela é bem simples e, ao mesmo tempo, maravilhosa. Eu acho muito lindo os cachinhos dela, que é só na ponta. A coroinha dela, eu acho maravilhosa. E esse vestido clássico rosa dela é maravilhoso. E esse vestido clássico rosa dela é maravilhosa. Outro produto da Aurora que eu tenho também é essa boneca aqui. E, quando você aperta aqui, o vestido dela acende. Eu não sei se vocês conseguem ver. Mas, enfim, eu não tiro ela da caixa, porque ela é uma edição limitada, que foi lançada pela Disney. A Disney tem essa coleção, Animators Collection, que eles lançam, tipo, aquelas bonecas que a Larissa Manoela tem um monte. Então, eu tenho essa coleção, mas não igual a da Larissa Manoela. A Larissa Manoela, ela comprou a coleção básica, que não faz nada, é só as bonecas. As minhas bonecas, elas acendem. Então, elas são edições limitadas que a Disney vai liberando quando ela tem vontade. Eu tenho, no total, cinco bonecas, que são as princesas. E tem duas vilãs, que é a Malévola e a Úrsula. Mas, infelizmente, as vilãs eu não tenho. Eu só tenho as princesas. E outra curiosidade que eu acabei esquecendo de falar pra vocês, é que a Aurora foi a primeira princesa da Disney a ter olho roxo. Isso só se repetiu mais uma vez com os olhos da Maggie, do Hércules. Os olhos dela também é roxo. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like. Se é novo, se inscreva aqui no canal. Não esqueçam de conferir a playlist do Explorando o Mundo Disney. Fica aqui na descrição, junto com o link das raposinhas. Então, se vocês quiserem comprar algum item, qualquer um que seja, item de Disney, Fuku Pop. Se vocês quiserem comprar qualquer item pela Amazon do Brasil, eu peço que vocês usem o link das raposinhas aqui embaixo. Porque assim vocês estarão ajudando o canal imensamente. E é isso, gente. Beijinhos pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.